Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Clique Notícias. E fortes chuvas aterrorizou a população de Belo Horizonte nessa última quarta-feira. Na Avenida Cristiano Machado, em frente à Estação São Gabriel, um carro foi parar dentro de um córrego. Na tarde e noite desta quarta, veículos foram arrastados pela correnteza e pessoas ficaram ilhadas na região. E infelizmente subiu para dois o número de pessoas que perderam suas vidas durante a chuva que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira dia 7. Pelo menos o One Rover tem cação, né? O outro não, né? Gente, meu Deus, tem gente dentro do carro, tem que estar lá ligado. Olha o carro. Meu Deus, meu Deus. O pequenino também, que coisa daqui a pouco vai, ó. Olha o carro. O próximo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Velho do céu, olha como é que tá. Tchau, tchau.